No dia 8 a 12 de outubro aconteceu a 18ª festa do Peão de Boiadeiro na cidade de Bernardino de Campos. Foram 4 dias de grande festa, arena lotada, um grande público compareceu. Além de acompanhar um grande rodeio, grandes shows. Na quinta-feira a dupla Marcos e Beluti animou a festa. Na sexta, Bruninho e Davi. E no sábado, Ponto Alto, Daniel, um baita show, arena lotada, um dos maiores públicos já recebidos aqui na festa do Peão de Boiadeiro de Bernardino de Campos. E a TVSN, sempre presente nos grandes eventos, acompanha mais essa festa e a partir de agora você vai acompanhar com a gente entrevistas e os bastidores da festa do Peão de Boiadeiro de Bernardino de Campos. TVSN nos bastidores da festa de Bernardino de Campos. Um amigo nosso, todo santa cruzense conhece, já fez muito também por Santa Cruz de Velpardo, pela Associação Esportiva Santa Cruzense, empresário Zé Francisco. Zé, que festa em Bernardino, hein? A festa está de parabéns. A comissão organizadora fez um trabalho excelente para o porte do município de Bernardino. Parabéns ao prefeito, parabéns a todos que colaboraram, as empresas, todos, enfim, que se juntaram forças para que essa festa pudesse ser uma das melhores da região do nível de Bernardino. Você citou, né Zé, uma baita festa até pelo tamanho da cidade, mas quando uma cidade se une, empresários, administração, enfim, uma união da cidade consegue sucesso. Sem dúvida, se os empresários não se unirem, o prefeito, a comissão, a população, dificilmente conseguiriam fazer uma festa do porte que está sendo feita aqui em Bernardino, com portões abertos, não cobrindo nada para a população, o tempo está ajudando muito, o povo está comparecendo, isso é importante para o município. E a Frutap, nada mais, nada menos, dando um carro zero aí para a festa? É um prazer para nós poder colaborar, nós que somos natural de Bernardino de Campos, gostamos da cidade, temos o sangue forte para o Bernardino, e nada mais do que poder proporcionar um carro numa cidade do porte de Bernardino, são poucas no Brasil que tem condição de fazer isso. E a Frutap se sente orgulhosa de estar participando disso. Agora Zé, o Juninho Beleze foi dar uma entrevista para a gente no estúdio da TVSN e eu brinquei com ele, falei, vocês arrumaram para a cabeça, que a festa ficou muito grande e tem que ser cada vez melhor, não pode regredir, né Zé? Olha, o que depender da Frutap vai continuar sendo, a Frutap ela vem cada vez mais ajudando o município, fizemos um trabalho forte na Santa Casa, fazemos nas entidades, enfim, o compromisso nosso é com o município de Bernardino de Campos, porque como eu falei para você Claudinho, nós somos daqui de Bernardino, nós correm no nosso sangue o sentido de ser um bernardinense realmente. Então, nada mais do que proporcionar tudo isso para o município, para a população e para toda a região. Boa festa, vai lá divertir, parabéns aí pela Frutap, está apoiando uma festa aí, como você diz, de portões abertos, uma festa para o povo. Sem dúvida, meu abraço para vocês, é muito importante que a imprensa venha, cubra todos os eventos que estão sendo feitos aqui, amanhã tem uma grande cavalgada, tem a prova do tambor, tem a premiação à noite do carro, de uma moto, isso para nós é um motivo de muito orgulho. Parabéns a Bernardino e a toda a região. Obrigado. Está aí o empresário Zé Francisco da Frutap de Bernardino de Campos. TVCN continua aqui acompanhando os bastidores da festa de Bernardino de Campos, para ter um papo agora com o prefeitão Armandinho, para falar dessa festa, conversava pouco com o Zé Francisco, a gente dizia, né prefeito, a união do poder público, dos empresários, da população, faz com que Bernardino tenha uma das maiores festas da região hoje. É, graças a Deus, eu quero primeiro cumprimentar, né, todos aqueles que estarão nos ouvindo aí, e diria que realmente é isso aí que você disse, né, a importância do poder público, ter a parceria, né, com as empresas, graças a Deus nós temos desenvolvido aqui no nosso município, é um bom relacionamento com os empresários, né, e isso nos ajuda, porque a gente sabe que uma festa como essa, e como você disse, uma festa que está se tornando, né, uma das melhores festas aqui da região, é, precisa de parceria, né, e a gente agradece aí pelas pessoas que têm nos ajudado. E é legal, além disso, além de tudo isso, portões abertos para o povo. É, isso é muito importante, né, muitas vezes a gente, no momento crítico que está passando o país, né, as prefeituras, os municípios, mas mesmo assim a gente tem procurado manter, né, essa tradição de portão aberto, né, agora trazendo shows, que aqui anteriormente, aí, o nosso mandato, nós não tínhamos shows, eram apenas bandas que vinham, né, e agora nós estamos aí trazendo shows, hoje temos aí o Daniel, uma perspectiva muito grande de público, né, para participar aqui, né, desse evento. Então a gente fica, fica muito feliz, né, de poder estar aqui falando com vocês neste momento. E é um ano difícil para as prefeituras, não é, prefeito? Realmente, a gente, hoje foi, o ano passado, né, nós assumimos a prefeitura, pagamos uma dívida aí em torno de um milhão de reais, é, fizemos bastante coisa no município, mesmo pagando, né, a dívida, mas esse ano foi um ano atípico, né, nós temos aí, é, a arrecadação do FPM diminuindo a cada semana, a cada mês, então a gente fica preocupado, né, nos investimentos, mas graças a Deus eu consegui, junto com os demais vereadores, nós conseguimos várias emendas, né, do ano passado, que agora, a partir desse mês aí, nós vamos estar fazendo bastante obra em Vinhardino, e isso vai dar uma alavancada mais, né, nas obras aqui do nosso município. Uma expectativa melhor para 2015, até em aumento de arrecadação? É, a gente, a gente tem esperança de que melhore, né, mas a gente sabe que o quadro econômico do nosso país não está, não está legal, né, a gente está sabendo disso, a gente tem que apertar aí, puxar os freios, né, e diminuir muitas coisas que a gente estava fazendo, e para poder manter aí as coisas em dias. A região agora tem um deputado, Ricardo Madalena, também seu amigo, nos encontramos um dia na casa do Ricardo, em uma reunião, batendo a porta do Ricardo agora, né, prefeito? É, graças a Deus, né, eu, todos os deputados que nós apoiamos aqui no nosso município, tanto nós, como os vereadores, né, foram eleitos. Então, nós temos aí o Ricardo Madalena, como você disse, uma pessoa que a gente tem uma boa amizade, crescemos junto aqui, né, então a gente tem que recorrer a essas pessoas, né, então, como eu disse, vários candidatos foram reeleitos do nosso partido, candidatos que os vereadores trabalharam aqui de outros partidos também foram reeleitos, então isso é importante porque a gente vai estar ali batendo, né, Madalena, amanhã nós temos aí a presença do Capitão Augusto, vai estar prestigiando aqui, então a gente tem várias pessoas aí que podem nos ajudar bastante. Agora, prefeito, até para liberá-lo, para o senhor curtir a festa, voltando a falar da festa, o Juninho Beleze teve essa semana nos estudos da TVSN, eu brinquei com ele, vocês arrumaram para a cabeça, a festa cresceu demais, não pode regredir, né, prefeito? Não, não, de maneira alguma. O ano passado, como eu sou pastor, né, sou evangélico, na campanha as pessoas falavam que se eu ganhasse não ia ter festa do peão mais, ia acabar. O ano passado nós mostramos que não é bem isso, né, o prefeito ele é prefeito de todos, né, tanto do evangélico, como do católico, como de todas as denominações, e mais do que isso é prefeito da cidade. Então a gente procurou fazer o ano passado uma festa boa, esse ano nós melhoramos, é mais o que você disse, nós temos que pelo menos manter aquilo que a gente está fazendo, mas se Deus quiser nós vamos conseguir. Obrigado pela atenção com a TVSN, vai lá se divertir. Ajoa, eu que agradeço, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Obrigado, tá aí, Armandinho Beleze, prefeito de Bernardino de Campos, aqui na TVSN, cobertura da 18ª festa do Peão de Boiadeiro, da cidade de Bernardino de Campos. Estamos agora com o presidente da festa, dessa baita festa aqui em Bernardino de Campos, o presidente Luciano. Luciano, que festa, hein? Que festa, Claudinho, uma boa festa, olha, mais que o esperado pela região nossa aí. Nossa, excelente festa, com muito show, com atração, vamos lá, hoje vai bombar essa festa aí. Agora, como com a cidade do tamanho de Bernardino, consegue fazer uma festa desse tamanho, Luciano? Claudio, o seguinte, é... O momento que nós estamos passando, o momento difícil, a gente tem os patrocinadores, ajudou bastante, a nossa venda de camarote, são 125 camarotes vendidos a 1.800 reais, já pagou uma boa parte da festa, os patrocínios que nós ganhamos, muitos, não só patrocinadores, mas sim parceiros, que nos ajudam a dar essa boa festa para o povo de Bernardino, que tanto precisa de uma diversão, um momento difícil, o povo furtoado, né, que trabalha, trabalhador, precisa de alguma coisa nas cidades, para a gente... E o apoio da prefeitura? Com certeza, primeira, né, prefeitura e Câmara Municipal, sempre apoiando nós. E agora, Luciano, a responsabilidade aumenta, que a festa cresceu, não pode regredir, né, rapaz? Eu conversava com o Juninho, essa semana no Estúdio da TVC, vocês já estão pensando no ano que vem, nem terminou essa ainda. Rapaz, boa pergunta, hein? Festa cresceu no ano passado, foi dois shows bons aí com nós, foi o César de Paulinho, o João Bosque e o Vinícius, esse ano aí o Daniel, o Marcos e o Beluti, rapaz, é muita coisa, o Bruninho e o Davi, é muita coisa na cabeça, o ano que vem já estamos, já pensamos em alguma coisa, já pensamos, não podemos deixar cair o nível, sempre temos que manter. Olha, nós vamos conseguir, tenho certeza, para você que o ano que vem vai ser melhor, cada ano estamos aumentando o nível, o ano que vem vai ser melhor. Que legal, o Bernardino hoje recebendo toda a região. Toda a região. A perspectiva de pessoa, de pessoal hoje, umas 30 mil pessoas, se Deus quiser. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado a CSN por estar conosco aí. Obrigado. Aí, Luciano, presidente da festa do Peão de Boiadeiro aqui de Bernardino de Campos. TVSN continua na cobertura da festa do Peão de Boiadeiro de Bernardino de Campos e a maior atração da festa, Daniel. Daniel, primeiramente, seja bem-vindo à nossa região, você teve alguns dias em Ourinhos, agora Bernardino. É uma honra poder estar aqui novamente, visitando vocês, poder trazer a minha música, poder comemorar a altura desses 30 anos de história, 30 anos de carreira que Bernardino faz parte, Ourinhos, toda essa região, que sempre abraçou, né, essa história como um todo desde a época do Salvador João Paulo. Que prazer revê-los. E como é 30 anos de carreira e se mantendo topo, Daniel? Olha, é prazeroso poder estar aqui, né, com saúde, fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é poder cantar, poder, através da música, fazer parte da vida das pessoas, a responsabilidade que isso nos dá, né, nos traz, diante de um mercado que tem tantos potenciais, tantos talentos, né, a gente permanecer aceso, vivo, realmente é um grande presente pra poucos, eu diria, né, e poder atingir uma marca tão expressiva que são esses 30 anos de história. Então, eu tô feliz, comemorando, acho que enquanto eu puder, enquanto eu tiver oportunidade, quero poder, através da minha música, contribuir de alguma forma pra vida das pessoas. Olha, uma curiosidade minha, como foi gravar Meu Mundo Nada Mais com o Guilherme Arantes, quem acompanha o vídeo, vê a emoção do Guilherme Arantes, como foi pra você tudo aquilo? É uma emoção dobrada, assim, porque o Guilherme é uma grande referência musical, não somente pra mim, como pra cultura musical brasileira como um todo, né, pelo legado que ele nos deixa, pela sua qualidade, né, pela sua obra como compositor, foi realmente um grande presente. Eu tive a honra de colocar essa música no DVD que a gente fez, que é o DVD que traz um formato musical, 30 anos, e dentro do DVD a gente, através da música do Guilherme, conta uma etapa da minha vida. Não imaginaria que teria oportunidade de num futuro próximo voltar pro estúdio, né, e fazer uma versão pra tocar no rádio e ter a honra de ter a participação dele tocando piano na música. Então, um presente dobrado, né, poder gravar a música, poder estar junto com o Guilherme Arantes e ter ele me acompanhando, né, olha só, completou realmente um grande ciclo. E ver a emoção, que é um ícone da música nacional que é o Guilherme Arantes emocionado na sua participação. É, foi muito emocionante o dia, assim, como um todo, assim, a gravação. A gente fez uma gravação meio que caseira, mas eu quis registrar esse momento, né, e dentro da edição a gente acabou colhendo uma imagem, uma das imagens nos momentos de emoção. É prazeroso poder saber que a pessoa faz parte da sua vida, da sua história e você também faz parte da vida dele. E essa nova experiência no The Voice? Uma experiência boa. Eu acho que é uma grande porta aberta, né, uma forma de a gente poder mostrar a nossa musicalidade, o poder que a cultura musical tem no Brasil e quantos talentos que a gente tem, às vezes, nós não lhe matamos sem uma oportunidade. E o The Voice é uma grande porta aberta. Daniel batendo uma bolinha ainda, faço a pergunta que a última vez que eu entrevistei foi na nossa Santa Cruz do Rio Pardo. Você foi lá bater uma bola com o Sargento Severo, aquela turma. Continua o time do Daniel? Não, o time a gente parou com o projeto. Não dá tempo, né? Não, até daria, mas por algumas mudanças que ocorreram, a gente resolveu parar com o projeto por um tempo. Mas brinco de futebol, com certeza. Futebol é o único esporte que eu pratico e está sempre presente na minha vida, né? Eu acho que é uma forma de confraternizar e, acima de tudo, de manter um pouco a saúde, a forma. Eu acho que é super importante no nosso dia a dia, né? Obrigado pela atenção com a equipe da TVC. Vamos liberar que está quase na hora do show. Bom show, boa diversão no palco. Obrigado, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela receptividade. Um bom show para todos nós. Obrigado, Bernardino, obrigado a toda essa região maravilhosa mais uma vez, ao seu povo, ao prefeito, ao presidente, a toda a comissão organizadora. Obrigado. Daniel, na TV SCN. Estamos aqui com o Juninho Beleze. Juninho, como já esperávamos, a festa é um sucesso. É, rapaz, é fogo. Estamos aí, penúltima noite, graças a Deus, tudo correndo bem. Um sucesso. Hoje, principalmente por conta do show, o rodeio e todas as atrações que nós temos hoje à noite com o Daniel e tudo mais. Essa noite em especial, a gente está com a casa mais lotada do que sempre, graças a Deus. E a gente está vendo a correria de vocês da comissão, não param, né? É muito trabalho, mas é muito gratificante, né? Como eu falei agora, Claudinho, quando a gente chega e vê a casa lotada desse jeito, é assim, é o prêmio que a gente ganha. É muito bom. A gente fica muito feliz com isso. Vale a pena todo esse cansaço? Ah, vale. Vale total. É um cansaço, como eu falo para todos, é um cansaço muito gostoso e ao mesmo tempo é muito gratificante quando você chega no final da jornada e vê, assim, esse sucesso todo. Eu, particularmente, estou muito feliz. Já começa também aquele gostinho de quero mais, já estou vendo aí o Zuzuzu nos bastidores, cobrança para o ano que vem. Ah, é. Aquilo que a gente conversou essa semana, né? A gente tem a questão de não deixar a peteca cair aí. Os planos já começaram para o próximo ano. A gente aí tem bastante coisa aí que já está conversada. Vamos ver o que a gente consegue botar em prática aí. Sempre contando com o apoio dos nossos patrocinadores, do apoio de todos que compram os camarotes e tudo mais. Isso é fundamental, senão a gente não consegue realizar. Em nome da nossa TVSN, eu confesso, é a primeira vez que eu venho à Festa de Bernardino. Sensacional organização, estrutura, show de bola. Você, sua comissão, todo mundo que ajudou nisso aqui de alguma maneira, está de parabéns. Obrigado, Claudinho. A gente fica, assim, eu posso dizer tranquilamente, muito lisonjeado de ter vocês aqui, por saber quem são vocês, pela estrutura que vocês têm. Vocês estando aqui conosco, engrandece muito mais o nosso, entre aspas, aqui, espetáculo. muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Nós que agradecemos a confiança. Não tenha dúvida, o ano que vem a gente quer vocês aqui de novo, por favor. Com certeza, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Está aí, com a participação do Juninho Beleze, também vamos encerrando aqui a nossa participação nessa bela festa, você que não veio, perdeu. Sensacional a festa aqui na cidade de Bernardino de Campos, família, clima de tranquilidade, muita segurança, uma estrutura sensacional. É a TVSN sempre presente nos grandes eventos. Com imagens de Pedro Figueira, Cláudio Antonioli para o nosso Grupo SN, o Mundo de Audiência.